Muito bem, ladies and gentlemen, boa noite, boa noite de domingo para vocês, domingo friozinho, chuvoso aqui no estado de São Paulo, mais precisamente em Jundiaí, metrópole. Hoje vou fazer aquele vídeo de boa noite, de agradecimento também para vocês, obrigado pelos feedbacks recentes, vou falar sobre a Magalu, eu vou falar também sobre a Via Varejo e finalizando com o índice Bovespa para trazer para vocês, como eu falei, essa semana vou estar meio ocupado, para trazer para vocês três ativos essenciais dos últimos tempos, então a Magalu e a Via Varejo continuam sendo os ativos mais pedidos aqui nos comentários e também no Instagram, seguido bem de perto dos bancos digitais, então logo logo vou fazer uma atualização dos bancos digitais e da Itaúsa querida. Vamos lá, vamos falar sobre a Magalu, Magalu que anda muito bem, obrigado, acho que todos vocês que acompanharam o último vídeo que eu fiz, deixei na descrição aquele podcast que eu particularmente gostei muito, do pessoal da Stock Pickers, do Thiago Salomão, onde ele entrevistou não só o presidente da XP, o Benchimol, mas também o Trajano, o CEO da Magalu, filho da mulher, muito interessante e aqui eu vou fazer só um comentário antes de começar a discorrer sobre análise fundamentalista, os dados e também técnica, é dizer que eu diria que a partir de 2010, a partir da Apple, vamos dizer assim, a partir da Apple a gente entra, isso é uma opinião minha, eu não sou economista e nem marqueteiro, a gente entra numa era onde as pessoas de maneira geral, elas compram ou consomem o indivíduo e não mais a marca, e eu faço parte, eu nasci em 90, na década de 90, eu faço parte de uma geração que consumia muita marca, então Nike, Playstation, coisa de nerds, Magic, caramba, D&G, enfim, eu sempre fui muito apegado, como jogador de basquete então nem se fala, consumia muita marca mesmo, só que aí começaram a vir, já na minha época já tinha os tênis assinados, por exemplo, então tinha lá o tênis da Jordan, muito antes da minha época, o Jordan se não me engano começou em 80, na década de 80, quando eu comecei a jogar basquete de verdade tinha 10 anos, já era 2000 já, mas tinha lá o tênis do Jordan, aí de repente começou a ter o Vince Carter, Alan Iverson e vários atletas começaram a assinar os tênis, e aí eu comecei a comprar os tênis, eu nem sabia, os caras, eu nem sabia que marca que era, por exemplo, eu sou o cliente da Vulcabras há muito tempo, porque o Alan Iverson tinha tênis da Riboc, tinha o Pump e era da Riboc, mas eu nem sabia que era da Riboc, eu só comprava porque era do Alan Iverson, por que eu estou dizendo isso? E a Apple, eu falei da Apple simplesmente porque as pessoas começaram a comprar o iPhone, não a Apple, ou começaram a comprar, perdão, não a iPhone, começaram a comprar o Steve Jobs, não necessariamente o iPhone, não necessariamente a Apple, porque acreditavam que o Steve Jobs era a mente brilhante que estava fazendo um produto brilhante, e não simplesmente para vender em massa, não simplesmente um produto a la Fordismo, e a Magalu, por que eu estou falando isso? Porque a Magazine Luiza nunca teve marca que você para e fala assim, nossa, que nem Casas Bahia, por exemplo, ou que nem a recém comprada Netshoes, que já tem uma marca, você fala assim, Netshoes, pô, legal, aquelas marcas impactantes, a Magazine Luiza vem muito em terceiro, quarto ou quinto lugar naquela memória de consumo das pessoas, não é, talvez com Magalu agora melhore um pouco esse branding, mas as pessoas aparentemente compram agora, não a marca, mas o indivíduo ou o serviço, dane-se o nome do produto, dane-se a marca, parece que a gente passou dessa era, é um neo branding, talvez, por isso que eu acho que a Magazine Luiza ainda tem bons períodos férteis na Bolsa de Valores e na economia real dela também, porque se vocês escutaram o podcast, ela está muito mais preocupada com o que o cliente quer e como ela presta o melhor serviço, do que de fato em posicionar a marca dela em TV, em podcast, em publicidade, não, ela quer, meu, você comprou, ela ficou feliz, por que você ficou feliz, por causa disso, então vou melhorar ainda mais na próxima e na próxima, então parece uma empresa viciada no bom, no que é saudável para o cliente, em uma era onde o cliente é o total dominante, cada vez mais as tecnologias, elas acabam eliminando ali o meio, já começa a fazer, começa a ter comércio praticamente você com o produto, não tem mais logista, não tem mais vendedor, não tem mais propaganda nenhuma, você vai atrás daquilo que você quer a partir do smartphone, por exemplo, a maga luta parece que anos luz na frente das concorrentes, então esse é o comentário sobre a Magazine Luiza e a Via Varejo, que vai ser a próxima que eu vou comentar, pode entrar nesse quesito, é uma empresa que ao contrário da Magalu, tem muita marca, mas não está mais antenada ou deixou de ficar tão antenada como a Magalu está em serviço, certo? em trazer comodidade para o cliente, então a Casa Bahia, Via Varejo, as marcas, Ponto Frio e elas são muito mais conectadas na nossa cabeça, certo? seja por branding ali, propaganda na TV, mas deixaram de investir quieto e silenciosamente, por exemplo, no e-commerce com canais unificados, com lojas sendo distribuição logística, enfim, aí deixo para vocês o podcast lá do Stock Picker, está no link do vídeo anterior, certo? Se eu lembrar, eu deixo também aqui na descrição desse vídeo, então só para trazer para vocês esse embasamento, diria macro, eu não sou analista, nem economista, mas de uma opinião minha, certo? De uma empresa que guiou uma política de serviço e cliente e outra empresa que criou uma política de publicidade em massa, tá? E aí cada um tira a sua conclusão, a minha opinião está aqui exposta para vocês. Os dados fundamentalistas da Magalu, sinceramente, estão todos caros e eu acho difícil que ela fique barata nos próximos tempos, porque aqui no Brasil quando alguém desponta, desponta anos luz, né? E é o caso da Magalu, então aqui está tudo caro, o que trazendo para nós um pouco da realidade gráfica, como investidor sardinha, a gente vai ficar caçando pullback, não tem jeito, tá? Essa é a ideia de se investir na Magalu, tá? Ela tem ali uma margem pequena porque está no varejo, é bem verdade, só que tem caixa, né? Caixa, caixa, caixa de negócio e começou a dominar o mercado de uma maneira maciça. É lucrativa no último tri, lucrativa no último ano e o e-commerce bombando. Talvez o e-commerce, talvez não, acho que posso dizer que é o e-commerce mais saudável do Brasil, talvez só o mercado livre vá fazer frente com a Magalu. Análise técnica, aqui a parte divertida, se vocês gostam de gráfico, certo? À noite, esse gráfico escurinho, né? Vocês vão dormir aí. Basicamente, essa é a linha de tendência que eu mais gosto para vocês do celular, então a gente tem aqui um A, um B, um C e aí ele volta, toca, volta, expande. Se voltar, é oportunidade para mim, tá? Na minha opinião. Então, nós estamos longe de uma possível volta, mas só para dizer para vocês que estamos em uma tendência franca de alta, a VAR, certo? E aqui eu trago o amarelo, certo? E trago o branquinho para vocês. São os dois pontos, os dois fluxos que projetados a partir deste fundo aqui, me dão essa área de alvo. Então, tanto o amarelo quanto o branco levariam as cotações a R$39,59, R$40,39, a partir deste fundo aqui. São os alvos atuais. Se perdemos este fundo aqui, aí eu projeto para baixo. E qual que é o vendido? O vendido está aqui, vou dar até um zoom para vocês, o pessoal do celular vai me xingar menos agora, é o vermelho, tá? Então, o A, o B, A, B, igual, opa, vamos subir aqui, igual a CD, chegamos no fundo atual, certo? Se voltarmos a partir dessa vendinha que nós tivemos aqui na semana passada, estamos aqui com um fundo duplo, R$33,28. Então, a Amarelo entra para mim, em termos técnicos, em consolidação, tá? Ela pode lateralizar e deixar o custo oportunidade um pouquinho caro aqui para você, se você quer fazer um caixa no Natal, ela pode ficar meio lateral. Como ela não paga dividendos, você vai ficar com o dinheiro parado aqui em tese, tá? Por quê? Porque ela está consolidada. E é natural, ela consolidou aqui também embaixo, ficou lateral por muito tempo, para depois expandir, tá certo? Mas, se você está achando que ela não vai ficar lateral, ela vai bater em algum momento aqui e vai nos trazer alegria novamente e partir para os R$40,00, que é o alvo, R$39,59, eu tenho dois pontos de suporte, R$35,52, R$33,93, tá certo? Porque esses pontos, basicamente, eu peguei esses fluxos aqui, menores e projetei a partir daqui, temos um ponto e o outro pontinho aqui, R$33,99, eu acho que é do Mestre dos Dividendos, é um ponto que eu encontrei aqui no Intraday muito forte de suporte, a gente percebe que teve treta aqui para depois rumar para cima, então ali também é suporte, tá certo? Essa é a Magalu, sem mais, sem menos, vamos agora para a VVAR, a empresa que eu falei que tem outro tipo de política, na minha opinião, e que também outro caixa, tá negativa, tá? Ela é deficitária no último tri, deficitária no último ano e luta aí para ser também uma frente de varejo muito sustentável e lucrativa no Brasil, lembrando que Brasil tem lá o empecilho de distribuição, então para mim o varejo barra e-commerce, seja o varejo em loja ou varejo no e-commerce, passa muito pelo frete, eu tenho um meio de café e eu sei muito bem como é o problema de transporte no Brasil, café para vocês terem noção, é uma matéria-prima super barata, só que o frete é muito mais caro que a própria matéria-prima, né? Então a gente tem esse problema, se você não quer participar de frete, não fique no Brasil, né? Ou venda municipalmente, né? Tenta ver alguma matéria-prima que você tem na sua cidade, que você não pague pedágio e nem rodovia e caminhão, porque olha, não é fácil, não é um custo que a gente tem caro, mas quem gosta abraça o custo e manda bala, não tem jeito, é viciante, o perdedorismo é viciante, mas aqui é os dados ruins, né? Diferentes da Magalu, a gente vê aqui nada de bom, a não ser o Royce, tá? É o único dado bom, ela tem, ela está salgada em relação ao seu valor patrimonial e deficitária, então aqui é para quem está acertando ali para 3, 5 anos, tá certo? Quem investe na VVR hoje, a não ser trader, né? Que especula uma coisa, mas quem está investindo, sinceramente não pode investir para 2020, não pode investir para 2021, tem que investir para 2023, 2024, porque é uma empresa que vai demorar um pouco para engrenar e se engrenar, como a margem do varejo é pequena, ela pode ter muito caixa, mas pouco lucro, tá? É igual a Magalu, a Magalu a margem é 5%, tá? Então não é uma empresa que vai ficar meteoricamente lucrativa, tá? Então é um investimento mais longo, na minha opinião, tá? Vamos lá para a análise técnica dela, aí você, eu posso me namorar bastante, porque, ah, ela bateu certinho no ponto, né? Pô, não é sempre que acontece isso, né? Mas eu falei, ó, 6,30, bomba, bateu exatamente, para não dizer que foi exatamente, vamos ver qual foi a mínima, 6,32, vai, 6,32, foi a mínima aqui, é isso aí, 6,32, que nada mais é um movimento super simples, vocês não precisam consumir o mestre dos dividendos para saber, é esse movimento aqui, ó, bom, certo? Essa variação de preço voltou exatamente aqui, tá? E agora em tese, né, a gente vem para quem comprou, né? Então quem comprou tá aqui, o alvo para ela está em 11,64, porém temos uma resistência em 8 e 11, certo? Então, basicamente, a VVR tá muito simples, né? Eu sou fanzaça dessa, fanzaço, né, dessa LTA, certo? Cara, por muito pouquinho não bateu nela aqui para ser um setup passo, tá? Mas enfim, eu gosto de LTAs mandrakes, porque num determinado time frame, isso aqui é só calda, certo? É só caldinha, só essas caldinhas aqui, ó, essa caldinha aqui, ó, tá? Então eu mantenho essa LTAs mandrakes, tá? Sem dúvida nenhuma, para mim é a grande, a grande inclinação do mercado, se voltar a tocar nela, mais uma oportunidade, 11,64 é alvo, galera? Porque continua o mesmo alvo, né? Continua o mesmo alvo, né? Tirando, pôr no mensal, pessoal do celular conseguir enxergar melhor. Então é esse movimento aqui, é o movimento de ombro, cabeça a ombro, certo? Ombro, cabeça a ombro, aqui, ó. Tá certo? Então toda essa variação aqui, como estava muito próxima de zero, vai dar em 11,64, a partir desse fundo sendo projetado. Tá? É uma figura, ombro, cabeça a ombro aqui, do mensal. Tá certo? Então veja que não tem, foi um presente esse mês de agosto, né? Que ela, ela foi um inside bar aqui por muito tempo, dessa barra compradora. Tá? E não vejo problema nenhum, pré-natal, né? Pré-natal até pega meio mal falar, né? Inclusive com a figura, né? O formato da figura, pôr de sacanagem, não? Desculpe as mulheres, essas piadas aqui, machistas. Mas aqui é uma região onde eu acredito que o preço pode ficar namorando aqui, tá certo? E aí a gente tem aquela boa e velha Black Friday, boa e velha final de ano natal, consumo aumentando, décimo terceiro, o varejo deve ficar feliz. E eu acho que tem possibilidades da Magalu, da via varejo chegar a 11,64. Tá bom? Então essa é a análise da BBAR. O IBOF, o IBOF deu sinal de vida, tá certo? Porém, não está em tendência de alta novamente, na minha opinião. Isso tem tendência de alta no intraday, no, vamos dizer assim, intramês, poxa vida, né? Super tendência de alta, sem problema nenhum. Eu vou comentar só no momento atual, tá? Pra não ficar muito longo o vídeo. O que que eu tenho aqui? Bom, Price Action também não precisa de curso nenhum aqui do canal, pra gente entender que se tínhamos aqui, né? Um movimento de queda, que posterior a um movimento de alta e aí voltamos ao movimento de alta. Bom, rompemos o que era resistência aqui. Bom, bom, bom. Bom, agora já está virando suporte. Então veja as caldinhas aqui, ó. Bom, mesma região, certo? Mesma região. Então a gente tem uma noção de oferta e demanda e principalmente regiões de interesse, né? Região que nos estudos de valuation, nos estudos de análise técnica, de quem está no mercado todo dia, fala assim, puta, ficou barato. Simples assim, tá? O que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, de maneira objetiva pra essa semana, tá? Pra traders e investidores também, tá? Eu tenho a 99.100 como principal suporte, tá? Foi suporte na semana retrasada, na semana retrasada é isso? Não, semana passada. Aí nós simplesmente eliminamos esse suporte, porém não fechou a semana, não fechou a semana. abaixo desse suporte. Então da mesma coisa, da mesma maneira que eu falei da LTA Mandrake, tá aqui um fundo Mandrake, possivelmente. Porque no semanal isso aqui é só, esse movimento aqui de rompimento, é só uma cauda, que eu já vou mostrar. Então há a possibilidade da gente vir a fazer um ocói, simplão, aqui, ó. Tá? Se essa semana a gente fizer esse movimento aqui, tá? Mesmo movimento da VVAR lá, certo? Pra depois voltar a subir. Então aqui tá um primeiro ponto, tá? Eu tenho como suporte predileto 99.105, 99.100 e 99.320. Simples assim. Tá certo? Essa é o suporte aqui. Depois se voltar a cair, somente 97.070. Tá? Se voltar a cair abaixo de 99.000, somente 97.070. Tá? Esse é o suportão, suportaço. Tá certo? Só passar pro semanal pra vocês verem que ela é uma cauda, ó. Certo? O candle não fechou abaixo aqui, ó. O candle não fechou abaixo dessa região. Ele veio, esse candle azul veio, opa, tomou compra e fechou em cima. Tá? Então o primeiro alvo é o candle anterior aqui de compra, ó. Ele veio até aqui e tentou. Então esse próprio cara aqui, A igual B, está no preço. O índice ainda não perdeu a tendência de queda porque simplesmente quando cai, tá caindo o amarelo, quando sobe, tá subindo o verde. Em outras palavras, então o amarelo pode voltar e o amarelo ele rompe fundo atual. O que não tira, o que não tira a tendência contradiária de queda? Então, ó, se nós pegarmos aqui A igual a B, C igual a D, chegamos aqui, hein? No fundinho aqui, ó. Bamba! Se voltarmos a partir do topo atual, 94.530, que também tem um ponto 1.000 e 94.195 do Mestre de Dividendos. Então é isso. Tem dois suportes pra mim durante a semana. Um tá aqui em 99.100, 99.320 e o outro em 94.000, tá? Intermediário, 97.70, tá? Isso nos dá para Day Traders, né? Dá aqui um vácuozinho de alguns mil pontos aqui, outro vácuo bem interessante, tá? E passada, passada essa região aqui, volta a compra. Aí eu paro de olhar a possibilidade de novas vendas pra olhar pullback comprador até pra swing trade. A partir do momento que este fluxo aqui, A igual a B, a partir de um determinado ponto aqui, ó, não romper fundo mais, ou seja, se subirmos até aqui a região dos 103.500, já não rompe fundo mais. Aí eu já vejo que toda essa região, toda essa região passa a ser suporte para compras. que esse cara, opa, movimento eu vou desenhar aqui pra finalizar pra vocês, ficaria assim, ó, tchum, tchum, tchum. Se esse cidadão fizer um tchum que o vermelho não ultrapasse mais o fundo, aí eu já vejo como suportão qualquer região que venha a despencar pra cá. Tá? Sempre apostando na tendência daí, né? A tendência é igual, certo? Aqui, ó. Então, seria esse tipo o alvo aqui, ó, veio, lateralizou, veio, lateralizou. Então, a ideia, acho que nítida, é operar esse verde. É uma forma grotesca aqui de pôr um alvo. Vamos colocar esse alvo aqui, certo? Chegamos nele ali. Se voltarmos, algo em torno de 110 mil. Tá bom? Mas isso a gente vai comentando mais durante a semana. Aqui é só pra dar um start pra vocês, um vídeo super longo. Se vocês ficaram até o final, deixem nos comentários. Até amanhã, galera. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês pra uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Pra vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro. Tchau, tchau.